Toninho Bondade e a chegada na Rádio Globo Supervisor José Paz Palácio, o Paizinho Supervisor da Rádio Globo O Paizinho me recebeu aqui na Rádio Globo Juntamente com o Sorrel, com o nosso Wagner Gonçalves E eu contei minha história pra ele Falei que eu tinha um sonho de trabalhar na Rádio Globo Gostaria de uma oportunidade de mostrar o meu trabalho E saber se eu poderia ser aceito O Paizinho, já sabendo que meu irmão Pinguim era operador da madrugada Operador da madrugada do programa do Haroldo de Andrade Júnior Me colocou para estagiar, para aprender com meu irmão Como funcionava a estrutura da Rádio Globo A sonoplastia e tudo E eu fiquei na madrugada com meu irmão Meu irmão Pinguim me colocou para fazer o programa do Haroldo de Andrade Júnior Me colocou para fazer o seu redator-chefe, o Globo Noir Fiz o Globo Noir, depois de um certo tempo O Paizinho me chamou para fazer as férias do Prime, operador do Haroldo de Andrade Eu fiz as férias do Prime, operador do Haroldo de Andrade Depois fiz as férias do Jorge Brinquinho, operador do Luiz de França E o Paizinho me chamou e falou Olha, você está apto para ser contratado, vai ser contratado Só que vai fazer as minhas férias O Paizinho era operador de áudio do programa do Antônio Carlos E aí o Paizinho, olha, eu vou entrar de férias Não volto e você vai continuar fazendo o programa do Antônio Carlos E assim aconteceu Eu fiz as férias do Paizinho O Paizinho não voltou Não voltou a operar, ficou só na supervisão E eu fiquei fazendo o programa do Antônio Carlos Até o ano de 2017, ano que ele foi para Tupi E eu fiquei na Rádio Globo Hoje eu sou operador de áudio na Rádio Globo Sonoplasta do Otaviano Costa Programa Noar Com Otaviano Costa, de 8 da manhã às 11 E nesse período que eu trabalhei com o Antônio Carlos Quero agradecer ao Antônio Carlos e a toda a produção Todas as pessoas que eu trabalhei durante esse período Quero agradecer a Carla De Lucas A Zora Onar, a Juju A Aldenora Santos, Ricardo Campelo Jelcio Cunha, Diego Cunha Eli Martins, que trabalhou comigo na época Não está mais na rádio O Renato Cantarino, que foi o produtor do Antônio Carlos Até o início de 2017 Quero agradecer a todas as pessoas que contribuíram aí Direta e indiretamente para que eu chegasse onde eu cheguei Agradecer também os operadores Rogério Jujuba, Prime, Jorge Brinquinho Meu irmão Pinguim, Paula Guiá, Mária Guiá Rui Taveira, José Augusto Quero agradecer o Áureo Ameno, o Apolinho, que eu trabalhei O Zé Muvuca, Mário Esteves, comunicador Edson Mauro, Davi Rangel E eu estou aqui tentando lembrar de outras pessoas O Cassimiro Borges também Secretário do Antônio Carlos, que eu trabalhei Enfim, agradecer a todas as pessoas aí Que contribuíram direta e indiretamente Para que eu chegasse aqui Gente, ao encerrar esse vídeo Quero agradecer a Deus primeiramente Por me dar saúde, determinação, talento Para estar aqui no rádio esses 30 anos Quero agradecer a minha esposa Cátia Minhas filhas Yasmin, Larissa e Gabi Meu Gerro Júnior Minha mamãe Selma Meu papai Antônio Minha tia Fátima Que me criou Minha avó Armênia Que está no céu Meu avô Manuel Agradecer a todos vocês Que direta e indiretamente Me ajudaram para que eu chegasse aqui Deus abençoe a todos vocês E fiquem com Deus Toninho Bondade 30 anos de rádio Depoimentos Em 1991 Eu fui trabalhar na Rádio Tupi Eu saí da Rádio Globo Fui para a Rádio Tupi Lá eu conheci O Toninho Na época ele não era Toninho Malvadeza Nem Toninho Bondade Toninho era um garoto brilhante Sabe? O famoso Pires E ele era uma fera Eu vi que ele era uma fera Um sonoplasta cheio de criatividade e tal E aí eu tinha saído da Rádio Globo E tinha uma amizade muito grande com o paizinho Que era o sonoplasta titular Grande sonoplasta também Grande amigo O paizinho era o titular do show do Antônio Carlos Onde eu trabalhava De 5 às 7 da manhã E também ocupava um carro de chefia Lá na Rádio Globo Eu liguei para o paizinho E disse Paizinho tem um garoto aqui muito bom Aí o paizinho falou Ele é bom mesmo? Eu disse É Você garante? Garanto Então manda ele para cá Aí eu falei com o Pires Toninho Aí eu disse Toninho aí Você vai lá Fala com o paizinho Chega lá na Rádio Globo Pede para falar com ele e tal E assim foi Toninho voltou todo alegre Disse Pô não Vou fazer um estágio lá e tal E passou a fazer um estágio lá de madrugada Na Rádio Globo E ele me dava notícias Quase que diariamente Lá na copia Dizendo Não estou indo bem lá e tal Vamos ver como é que vai ser né Cara Pô e tal E aí Passou um tempo O paizinho me liga Aí o paizinho me ligou Sérgio Olha o seguinte Eu vou dar notícia para você Em primeira mão E o que que houve? O garoto é bom mesmo Foi aprovado Vai ser contratado Falei Pô que beleza Quer dizer que o garoto É fera É fera Ele é tão fera Que eu vou te dar outra notícia Eu vou entrar de férias O paizinho já estava querendo também Meio que sair daquele horário De 5 às 7 Queria só ficar ocupando O carro do chefia Ele falou Olha eu vou sair de férias E o Pires vai ficar no meu lugar Vai fazer minhas férias Falei o que? No Antônio Carlos? No Antônio Carlos é exigente Rapaz Na época era de 5 às 7 Mas era em um segundo Programa da Rádio Globo Por aí Aí Não interessa O garoto é bom Vai ficar E vamos ver como é que fica Pois não só ele fez as férias Como continuou lá Foi contratado E acabou Titulado O show do Antônio Carlos Que depois foi Para outro horário De 6 às 9 E eu me reencontrei Com o Toninho lá Depois Anos depois Enfim Trabalhamos juntos Muito tempo E ele Ficou durante muitos anos O titular do show do Antônio Carlos E está até hoje Lá na Rádio Globo Essa fera Que é o Toninho Pires Toninho Bondade Que já foi Toninho Malvadeza Qual é a Bondade? Grande Toninho É uma fera Rapaz Eu te parabenizo Olha você É um dos grandes sonoplastas Com quem eu trabalhei Sinceramente Entre nós Para mim O mais criativo O mais inquieto Assim Para o meu gosto O melhor Você é meu amigo Eu tenho muito orgulho Dessa amizade com você E eu nunca me esqueço Quando eu te dei a notícia Que depois que o paizinho Me falou Eu cheguei para você E disse Toninho vem cá Tem uma notícia para te dar Mas quem vai te dar É o comunicador famoso Da TV Globo Eu disse o que? Ele está aqui para te dar Quer ver? Aí eu mandei essa Alô Realmente Alô Toninho Alô você Realmente Está contratado Você com esta cara de Globo Que está fazendo agora Você é contratado Da Rádio Globo Alô aí Ai ai Valeu Toninho Toninho Bondade Trinta anos de rádio Depoimentos Toninho Bondade Parabéns Parabéns pelos trinta anos De Rádio Globo Tá Isso aí Lembra Um pedido Do Sérgio Ricardo Nosso amigo Nosso amigo Companheiro E você veio Fez o estágio E depois passou no teste E naquela época O programa do Antônio Carlos Ele era um programa Assim muito costurado Um programa Meio difícil Complicado Complicado de fazer Porque ele tinha Ele tinha uma locução Agressiva E era primeiro lugar No Ibope E me lembro E uma super produção Que era Adenura Santos Aura Mena Afonso Carlos Hamilton Gelso Cunha Então Profissionais E gabarito E você Então aí Nessa época Você foi para o Arobo De Andrade E eu teria que Entrar de férias E aí eu falei Para o Sorrel Eu falei Sorrel O Pires O Tuninho Ele pode fazer As minhas férias Ah, mas ele não está preparado Falei, não está E aí foi onde ele fez As minhas férias E continuou E quando eu voltei Ele Aí Trinta anos Dentro de um programa Com o Antônio Carlos E nisso Existiam As férias Da Globo Que era Sorrel Wagner Formiga Louro João Rodrigues Era O Alexandre Mário Aguiar Paulo Aguiar O Valmir Bento Um gênio Da sonoplastia Na época E Paulo Paulinho Aguiar Então essa turma Toda Tá Daí Você Cada ano Que passava Você ia progredindo Cada vez mais Parabéns Para você Tá Esses 30 anos Que você fique Mais 30 anos Na Globo Parabéns E também Porque você Teve um bom Professor Tá bom Um abraço Fique com Deus Quero agradecer A todos Pelas mensagens Me parabenizando Pelos meus 30 anos De rádio Deus abençoe Todos vocês Tô muito feliz Por estar Completando 30 anos De rádio 30 anos De sonoplastia Muito obrigado Tchau 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 Tchau